E o Espaço Mix está no ar, hoje no lugar um pouco incomum para quem bebe do turbilhão da cidade de São Paulo. A gente viajou alguns quilômetros para a região de Bragança Paulista para conhecer uma iniciativa que literalmente envolve a arte na natureza. E também para respirar um pouco de ar puro, né? Fábio Deu Duque, tudo bem, cara? Obrigado por receber a gente de novo. Imagina, obrigado a vocês. Invasão geral, você viu, né? Tá ótimo. Explica aí para o nosso público, para começar, o que é a Fazenda Serrinha e o que ela produz hoje em dia? Ela é uma propriedade mais do que centenária, que foi meu bisavô que começou toda essa história. Ele era político, abolicionista, republicano e plantava café aqui na região. Então essa fazenda tinha 40 mil pés de café no começo do século passado. E agora tem aproximado, sei lá, uns 20 anos que eu e meu irmão estamos com esse trabalho de reflorestamento, esse trabalho de arte, a ideia de começar a trabalhar aqui como uma espécie de um centro cultural. Então hoje a principal atividade da Serrinha é ligada ao turismo e ligada à cultura. São vocês dois, vocês, seus irmãos idealizadores da Fazenda como ela é hoje. É, nós dois e o festival, que eu acho que é o teu assunto aqui, a gente vai falar do Festival de Arte Serrinha, né? Que é o nosso grande evento aqui do mês de julho. Ele é idealizado por nós dois e também... Vamos me interromper que tem uma visita aqui, Lúcio. E também, esse é o Minos. Minos participa de todos os... Ele sabe onde ficar, né? Ele se coloca no lugar. Ficou bem na foto. Mas desculpa, continua. E mais o Carlão, que é o dono do Galpão Busca Vida, porque aqui, na verdade, o festival ocupa todo o bairro da Serrinha. Quando vocês assumiram, o que ela tinha, o que ela produzia? Então, o que aconteceu com o café, assim, aqui no Brasil, é porque era uma monocultura que deixou, empobreceu muito o solo. Quando a gente era criança, essa fazenda, principalmente, eram pastos, erosões, né? Então, tudo aqui onde a gente está, isso aqui era pasto. Tinha muito eucalipto também. Ainda tem bastante. A gente está, com o tempo, revertendo, transformando as reservas de eucalipto em mata nativa. O que faz com que a fauna, a flora e, principalmente, a fauna retorne, né? Hoje, por exemplo, tem quatro tipos de macaco na fazenda. Olha que legal. Que era uma coisa que, quando a gente era criança, a gente ouvia dizer que tinha macaco, mas a gente nunca tinha visto. Vamos caminhar? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a fazenda é linda e merece. Ok. A gente conversa em vários pontos dela. Vários nomes legais aqui, né? Ronaldo Fraga, Litieres Leite, toda a gente que já deu entrevista lá no Espaço Mix. Olha só, vocês são bons de curadoria. Você também, ó. Está assistindo muito o meu programa, cara. Mas isso aqui, o Festival de Arte Serrinha é a principal atividade de vocês aqui anual, certo? Sim, sim, sim. E esse ano, o tema Raízes. Isso, o tema Raízes, que é um tema que a gente criou para contracenar com a Copa do Mundo legal, assim, né? Porque o festival coincide um pouco com a Copa esse ano. Então, a ideia era discutir brasilidade. Então, por isso que vêm artistas de vários lugares do Brasil. Você convida, faz uma curadoria e convida esses artistas para virem para cá, ao mesmo tempo que um público vem para fazer oficina com eles. Isso. Onde a natureza é sempre o foco dessa interação. É, a arte contemporânea, a contemporaneidade, a arte, a transdisciplinaridade, que eu acho que é uma coisa muito importante aqui, né? Assim, então, sempre a gente procura cruzar artes plásticas com teatro, com cinema, com música, com poesia. Como é que você avalia a última edição? Ah, eu acho que a última edição foi incrível, assim. Tiveram, assim, produções aqui, teve uma presença muito incrível, que foi o Ney Mato Grosso, né? E fizemos, tanto ele fez o show de encerramento do festival, numa parceria com a Prefeitura de Bragança. Então, aconteceu o nosso encerramento junto com o Festival de Inverno de Bragança, na beira do lago, com um grande show do Ney, com aquela iluminação, com todo o cenário que ele cria para apresentação, tal e qual, numa casa de espetáculos. Foi muito bonito em Bragança. E ele rodou um filme aqui. E um filme que é o Poder dos Afetos, da Helene Neys, que é uma grande parceira do festival. O Ney, na verdade, é um artista também que tem essa aproximação com a Serrinha, por conta dele, é um cara que trabalha a música, mas é o teatro, é a moda, é o comportamento, enfim, é a natureza. Ele é um cara que tem uma relação muito, conceitualmente, tem muito a ver aqui. E o que ele falou para você a respeito da estada dele aqui? Ah, acho que ele gostou bastante, né? Hoje, alguém pôs a rodar um disco de cartel no apartamento, junto ao meu, que tristeza me deu. Me conta só, a gente está aqui ao lado do galpão? É, esse é o galpão principal, onde acontece a maior parte dos workshops, né? Existem mais dois espaços aqui que a gente utiliza, mas aqui é tudo que precisa pintar, serrar, construir... Vem para cá. Ou até, sei lá, espaço para ensaiar teatro, para dançar e tal, a gente acaba utilizando aqui. Você falou do Zé Celso Martinez, e fiquei curioso para saber, ele deve ter se deliciado aqui, né? Não, foi incrível. O Zé Celso já veio, acho que quatro vezes. E sendo que uma delas, em 2004, a gente, esse que eu estava te mostrando, o Bailar do Deus Morto, nós fizemos com alunos aqui. E foi lindo, assim. Aquela eu te como é outra. É, essa é nova, é do Aguilar, do ano passado, e ela tem uma coisa incrível, porque ela é feita para uma... A gente faz ela virar toda de fogo. Ah, daí tu bota fogo e fica uma boca... É, eu te como também. Eu te como, nervosa. Essa peça nova que o Hugo França fez ano passado. Ainda falta um acabamento de lixamento, que nós vamos fazer isso agora. E ele fez com os alunos da oficina dele. Sim, com os alunos da oficina. Aqui tem o melhor pôr do sol, da Serrinha, né? Que lindo, né? O bom é que a Fazenda Serrinha, ela disponibiliza para o público, paisagens maravilhosas, né? Aqui, que nem você disse, a gente vê aqui a Pedra Grande de Atibaia, como também tem um outro lado, que vocês chamam de Mirante, que dá para a gente ver a Represa. Está bem castigada nesse momento. E ver todo o sul de Minas, tudo isso, né? Mas acho que a Represa é uma atualidade aí que vocês precisam ver, porque... Bora encerrar lá essa matéria? Claro, vamos lá. Vamos caminhar? Vamos lá. Foi uma caminhadinha, né? É uma caminhadinha. Então vamos que vocês vão gostar. Bom, o presente que eu falei que ia dar para vocês é essa linda vista daqui de cima, apesar da triste condição que está passando a Represa, né? Pois é. Esse ano a gente está enfrentando a pior crise dessa Represa, que a gente viu subir isso, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80. E agora, olha só. Essa é a Represa que a gente ouve falar dos noticiários, que está baixa e que está... É, essa. Do Rio Jacareí e Jaguari, né? Ela faz parte do sistema Cantareira e ela vai por gravidade até São Paulo. Essa daqui é a Represa mais alta, né? Daqui ela vai para Tibaia, Mariporã e chega em São Paulo. Você nunca tinha visto ela nesse estado? É certo quando subiu a Represa, em 1982, mais ou menos. Mas a vista é realmente impressionante, né? É. Aqui você vê todo o sul de Minas, tá? Aqui é o Lopo, esse monte mais alto, que ele é exatamente na divisa de São Paulo e Minas, né? Fica em extrema. Lá no fundo, hoje está um pouco nebuloso, mas aquela montanha, um cucurutinho que a gente vê assim, é rote verde. Por que é que você continua insistindo na arte? Por que é que você continua todo ano trazendo o festival? Quando a gente sabe que fazer um festival desse tamanho não é coisa fácil, né? Para o principiante. E também não traz grandes lucros. É, eu acho que arte, assim, eu tenho arte muito como uma missão na minha vida, assim, né? Uma coisa um pouco que eu não escolhi, que foi, né? Eu acho que tem a ver com essa propriedade também, né? Assim, isso ter herdado essa terra, ter herdado essa responsabilidade de cuidar desse lugar, né? Impacta muito essa região, né? Com certeza, a quantidade de grupos de teatro, artistas plásticos, grupos de música que surgiram a partir da iniciativa da Serrinha, hoje já é muito visível esse impacto, né? E na comunidade artística também, relacionando arte e vida, arte e o espaço, tudo isso, né? É isso. Cara, obrigado. Obrigado a vocês. Por abrir as porteiras da fazenda. Está sempre à disposição, viu? Show de bola, viu? Sucesso aí para o festival. Muito obrigado. Se você quiser rever essa matéria, essas lindas imagens, é só você entrar no YouTube barra programa Espaço Mix. Na terça-feira que vem tem entrevista inédita. Eu sou Fabrício Pietro, tchau.